Um acidente interditou a rodovia PR-280 na tarde desta sexta-feira, próximo à entrada da comunidade de Baulândia, entre Renascença e Vitorino. Um caminhão Iveco, com placas de Mondaí e Santa Catarina, seguia sentido Vitorino à Renascença, quando a carga de chapas de compensados pendeu e atingiu outros dois caminhões, um com placas de ampere e outro emplacado em Ponte Serrada, Santa Catarina. Um veículo Fiat Uno, com placas de São José e Santa Catarina, que seguia no sentido contrário, também foi atingido pela carga. O caminhão tombou e ficou atravessado na pista. Um desvio foi feito para que os veículos e caminhões pudessem transitar, já que as duas pistas ficaram interditadas. Neste desvio, outro caminhão, um Mercedes, carregado com adubo orgânico, também tombou. Ninguém se feriu.